Agora, valendo aí um voucher, vale compras, no valor de R$ 100,00, era só comentar TVC agora, lá no Instagram deles, e para o Fistambores, olha aí, olha ela aí, Eva Afonso da Costa, Eva Afonso da Costa. Tá, diretor, como a gente faz? A gente pede para procurar na quinta-feira lá a loja? Pode ser, né? Beleza. Eva, na quinta-feira, você se apresenta lá com seus documentos, com fotos, tá bom? E não esquece de fazer aquela foto e mandar para a gente, tá bom? Então, parabéns, viu, Eva? Sucesso, boas compras, passos calçados à inauguração, quinta-feira, 9 horas, aqui em Três Lagoas.